Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, atendendo a muitos pedidos através dos comentários sobre dúvidas que ficaram pendentes em relações a aumentos e diminuições desta peça, e também por eu não ter postado a foto do tapete casinha, nem no início e nem no final do passo a passo que eu divulguei, eu estou gravando este vídeo para postar aqui para vocês a foto do tapete casinha, e esclarecer todas as dúvidas que ficaram pendentes em relações a aumentos e diminuições, ok? Quero, desde já, pedir desculpas para vocês pelas falhas no fechamento deste vídeo, admito que houve algumas palavras repetitivas, quando fui salvar o vídeo houve uma falha, né? Mas, como já tinha muitos comentários e várias visualizações, eu não quis retirar o vídeo e postar outro. Esta peça, ela ficou com as medidas aproximadas de 72 cm de comprimento e 45 cm de largura. Em relação aos aumentos somente do comprimento pessoal, você vai ter que seguir trabalhando consequências de 3 carreiras iniciando com brocos de 10 pontos altos, 3 carreiras iniciando com 4 espaços de 2 correntes e 1 ponto alto. Lembrando pessoal, sempre que temos que iniciar com brocos de 10 pontos altos e finalizar a nossa base com brocos de 10 pontos altos, ok? Aqui, eu não vou poder iniciar a minha base com brocos de 10 pontos altos e finalizar com 4 espaços de 2 correntes. Temos que finalizar com brocos de 10 pontos altos para dar certo a finalização aqui do telhado da nossa casinha, ok? Vamos para a segunda dúvida dos aumentos em relação à largura da nossa peça. Se você desejar uma peça um pouquinho maior, pouquinho que eu digo é 4 a 8 cm, desejo vai 4 cm só mais. Mas, aumentando as carreiras automaticamente, você já vai estar aumentando o comprimento também. Se você aumentar uma carreira no barbante número 8, você vai atingir um aumento de 4 cm na largura e no comprimento, ok? Val, mas eu quero 8 cm, 2 carreiras já tá bom pra mim. Aumentando 2 carreiras, você vai ter um aumento aproximado de 7 a 8 cm, dependendo da extensão do teu ponto, na largura e também no comprimento, ok? Só lembrando, pessoal, que se você aumentar 2 carreiras, você observa que no passo a passo deste tapete, nesta parte, eu diminuo 2 em 2 no início, 2 em 2 aqui também no final de cada broco. Para eu aumentar uma carreira, eu não vou poder fazer isso, senão vou ficar sem pontos aqui no final do treinadinho da casinha. Então, aumento uma carreira, mas diminuo 1 só no início e 1 no final, permaneço com 3, ok? Aumentando 2 carreiras na segunda carreira aumentada, eu não posso mais diminuir, eu só faço ponto alto sobre ponto alto, ok? Em relação aos aumentos para uma peça bem maior e mais larga, tipo 1 metro por 1 metro e meio, tapete bem grande, ou 80 por 1 e 20, não sei a medida desejada. Quais são as dicas que eu posso deixar para você? Você já vai trabalhar os aumentos para a largura da sua base nas correntes com múltiplos de 19 correntinhas, ok? Como assim, eu trouxe aqui um exemplo para você, numa outra cor, para que você tenha uma base. Olha, aqui eu fiz 19 correntes, um broco de 10 pontos altos e 3 espaços de correntes. Sempre vamos iniciar e finalizar, independente de quantos brocos nós vamos fazer na sequência da largura. Aqui eu fiz com 3, mas você pode fazer com 5, com 7, com 9, você nunca vai terminar para aqui, pessoal. Sempre ímpar. Por quê? Porque temos que iniciar com brocos de 10 pontos altos e finalizar com brocos de 10 pontos altos. E para isso, sempre teremos uma quantidade de broquinhos ímpares, ok? Ok? Então, este aqui é o exemplo. Você vai aumentar aqui, ó. Aumente já aqui. Siga na sequência de pontos dela. Finalize com brocos de pontos altos. Certo, pessoal? Isto é para aumentar somente a largura. Aí, você calcula a largura que você deseja e vê quantos múltiplos de 19 correntes você vai fazer já no início, para que depois você tenha a medida desejada. Aval, eu quero aumentar largura e comprimento. Então, faça essa correção no início de múltiplos de 19 correntes. E depois, é só seguir as sequências, quantas você desejar, como eu já passei explicações para vocês. Iniciando com brocos de pontos altos e finalizando a base com brocos de pontos altos. Se desejar uma peça menor, é só diminuir as sequências aqui. Lembrando também, que você terá que iniciar e finalizar com brocos de pontos altos à sua base. No demais, é só seguir o passo a passo das carreiras até o final. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido todas as dúvidas em relação a diminuições e aumentos de pontos. Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, que muitos talvez tiveram a mesma dúvida que você teve. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. E ao inscrever-se, não esqueça de acionar o sininho, para que você seja notificado de todas as novidades postadas no meu canal. E até o próximo vídeo-aula. E até o próximo vídeo-aula. Abertura